Eu quero jogar na dona de casa, vou atrás das putas, quero casurrada E hoje é dia de balada, começo a voltar de braça, então Eu quero jogar na dona de casa, vou atrás das putas, quero casurrada E hoje é dia de balada, começo a voltar de braça, então É só pra dar um clima, meu coração tá partido, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau